vocês não tem noção o que é isso não tem noção que é isso a cor azul eu creio que seja peça única peça única vocês não tem noção que é isso é uma peça que jamais alguma vocês vão usar nunca essa peça aqui pelo que eu não sei filmar e não sei fazer as coisas ao mesmo tempo que nem o beluche o beluche é muita muita prática peraí me desculpe essa é a traseira dela isso aqui é mais liso mais liso que vidro isso aqui é mais liso que vidro isso é uma peça que eu acho que jamais existir na face da terra porque o mosaico dela é tão encaixado tão tão perfeito que eu não sei como eu gostaria de saber um dia hoje de saber como que é feito isso aqui desculpe eu não sei como mexer nisso aqui e não tem como nem trabalhar com ela é muito liso isso aqui é um é uma coisa muito perfeita de quem eu o fez de quem eu fez que é muito top top muito em cima é desculpe eu não sei filmar tá isso aqui é liso você não arranha o dedo em lugar nenhum mesmo que a mão seja um pouco grossa e não tem não tem rebarba não tem nada tem nada nada de rebarba é top top essa tábua é top quem conseguir isso aí vai sair bem eu tive a oportunidade com a mão a mais isso aqui que é é por mais pra cima aqui que eu falei para vocês que eu não sou bom filmador não sei muito mexer com essas coisas aqui um vidro é igual um vidro só que tem madeiras é de madeiras encaixadas uma na outra e não sei explicar direito não porque não tem como você cortar o dedo aqui ó não tem como cortar o dedo aqui ó não tem como enroscar nem rosco nem rosco vou mandar esse vídeo para vocês